Olá, graças e paz, Isabela Obato, missionária que ama contar histórias, principalmente as histórias da Bíblia. Hoje, estou aqui acompanhada de um material que nós chamamos de fantoche. O fantoche é um recurso. E eu vou contar uma experiência que eu tive logo no início da minha adolescência, quando eu fui convidada para participar de uma contação de história, inclusive no orfanato. Foi muito legal. Eu gostei muito. Naquela época, a contação de história foi feita de forma que nós colocamos um painel na frente e usávamos um recurso por cima, né? Manipulando. Depois, quando terminamos, fomos interagir com as crianças daquele lugar. Uma menina reconheceu a minha voz e veio conversar comigo. Foi muito legal, mas eu confesso a vocês. Sabe que aquilo me intimidou? Sabe que aquilo eu fiquei preocupada? Porque o olhar dela, eu poder falar diretamente com ela, eu fiquei um pouco insegura. Porque, na verdade, quando eu usei o fantoche, eu acabei usando de forma assim... Ah, ninguém está olhando para mim. Estão olhando para o fantoche. Então, algumas vezes, eu comecei a me perceber que eu não queria usar assim, diretamente, porque eu ficava com medo das pessoas ficarem olhando para mim. Lá no hospital, o que acontece? Nós não temos o recurso do painel, do flanelógrafo. Nós temos que levar o fantoche no bolso do nosso jaleco e, simplesmente, quando chega lá perto da cama da criança, a gente tem que fazer a contação de histórias. Eu sei que, algumas vezes, intimida as pessoas olharem para a gente. A gente fica um pouco envergonhada. Mas é uma experiência muito legal. Agora, sim, uma preocupação que eu mesma já passei por essa experiência, mas eu aprendi que o fantoche, ele não pode fazer apelo. Ele não tem vida com Deus. Ele não tem espírito. Então, como que ele vai fazer o convite para a pessoa receber Jesus no seu coração? O fantoche também não pode fazer oração, porque oração é falar com Deus. A oração é quando eu estou, assim, numa conversa com Deus. É uma intimidade que eu tenho com Deus. Eu tenho necessidade de falar com Deus. Então, eu também devo evitar que o fantoche faça a oração. Eu sei que, algumas vezes, a gente acaba colocando ou até transferindo para o recurso essa situação, mas não deve. Na Bíblia diz, né? A gente vai confiar em carro? A gente vai confiar em cavalos? Não. Vamos confiar em Deus. Então, eu sei que, claro, contar a história é uma delícia. Poder levar um material de qualidade também é bem legal, mas, na falta do fantoche, na falta até de uma história ilustrada, seja você mesma. Olhe nos olhos, não tenha vergonha e nem se sinta intimidado com aquele olhar. Fale do amor de Deus, fale da sua experiência, né? Como é que Deus te encontrou? Como é que você se encontrou com Deus? Isso é bem legal, isso é bem instrutivo, mesmo para uma criança. Esses daqui não fui eu que fiz, não. Eu faço coisas bem simples. Esses daqui estão bem legais, bem elaborados. Eu comprei numa feira de artesanato, num lugar um pouquinho longe aqui da minha casa, mas eu gostei bastante. Eu posso usá-lo no hospital, desde que, chegando em casa, eu também faça a correta higienização. Eu posso também levar na mala, levar na bolsa, até no ônibus. Você pode contar uma história para uma criança, para um adulto. Quem não gosta de ouvir histórias? Ah, eu também uso esse material nas missões que eu faço, lá na Amazônia, lá no Quilombo. E isso também tem feito, assim, muita diferença. Isso é como se fosse um, sabe, um imã para a criança, para chamar a atenção dela. Mas, volta a dizer, na falta, na ausência do recurso, seja você mesmo. E não vai dar problema, né? Olha, olho no olho, vai dar certo. Deus abençoe. E aí, você já deu o seu like? Já se inscreveu nesse canal? Já ativou o sininho? E compartilhar nessa setinha esquisita? Tô esperando você, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma